A ONU está reunindo milhares de alunos, professores e colaboradores no coração cultural e socioeconômico de BH. Um jeito novo de ir além da sala de aula, transformando parte da cidade em fontes de conhecimento. Prepare-se para ampliar sua bagagem e seu network. Seja bem-vindo à sua cidade universitária. Cidade Universitária UNA. Você, o centro de tudo. Cidade Universitária UNA.